Sorteio do concurso 2.564 da Loto Fácil. Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O primeiro número está chegando, bola amarela 22. Amarela número 22. Bola rosa, número 06. Rosa 06. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Boa sorte! Bola azul número 15. Azul 15. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola cinza número 18. Cinza 18. Bola rosa, número 16. Rosa 16. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola azul número 25. Azul 25. Bola verde, número 23. Verde 23. Já realizamos os sorteios da Quina, da Dupla Sena, do Dia de Sorte, da Time Mania. E agora você conferindo o sorteio da Loto Fácil. Bola vermelha número 21. Vermelha 21. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Está marcando. Mais um número na tela. Bola preta, 17. Bola preta, número 17. Bola preta, número 17. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Loterias Caixa. Já pensou? Bola cinza, 08. Cinza 08. Você ainda tem chances. Faltam 4 números. Bola marrom número 24. Marrom 24. Loto Fácil, último sorteio desta terça-feira. Bola marrom 04. Marrom 04. Estamos na torcida. Pode chamar que a sorte vem. O globo segue girando. Bola amarela, 0, 2. Amarela, 0, 2. Dentos cruzados. Pode ser agora. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola preta, 0, 7. Preta, 0, 7. E as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.564 da Loto Fácil foram... 22, 06, 15, 18, 16, 25, 23, 21, 17, 11, 08, 24, 04, 02 e 07. Auditoras, confirma? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!